Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viana do blog Gosto Feminino E no vídeo de hoje eu vou me maquiar junto com vocês Por isso que eu tô com essa cara que é horrível, cara de cansada E na verdade eu queria conversar com vocês Então, como eu tinha que me maquiar mesmo pra gravar vídeo Eu pensei, já vou gravar um vídeo, eu vou me maquiar e vou conversar com vocês ao mesmo tempo Só não sei se isso vai dar certo Porque eu não sei se eu sei fazer as duas coisas ao mesmo tempo Eu não sei se eu sei maquiar e falar ao mesmo tempo, enfim Mas vamos tentar, né? Eu primeiro maquio e falo para o canal E eu espero que vocês gostem Eu vou ficar o tempo inteiro olhando aqui assim, ó, pra baixo Porque é onde tá meu espelho Eu infelizmente não tenho nenhuma mesinha aqui na minha frente Pra ficar mais fácil a gravação Mas eu botei o espelhinho aqui E eu vou maquiando Vai ser uma maquiagem bem básica, bem rapidinha Que como eu falei, é pra gravar vídeo E vamos conversar também sobre o canal Sobre a nova programação do canal E sobre o blog Mas vamos começar, né? Pra passar alguma coisa aqui na cara Porque ninguém merece ficar me vendo assim Eu vou começar passando esse Prime da Hand Candy Eu gosto dele, mas assim Eu não tenho como comparar com nenhum outro Porque esse é o único Prime que eu tenho na vida Porque eu sempre usei esse Eu nunca tive outro, sabe? E ele rende muito, gente Ele rende demais Agora eu vou passar esse BB Cream da L'Oreal A minha cor é média E eu passo no lugar da base Pra gravar vídeo, sabe? Pra não ficar gastando base Eu passo esse aqui da L'Oreal E vou passar com Este pincelzinho aqui, ó Que eu não sei Acho que ele nem tem marca, gente Tem, da Macrylan Mas não tem número, infelizmente Mas é o da Macrylan Que é retinho aqui em cima Que pra mim são os melhores Pra passar base, enfim Fica muito bom Mas o que eu quero falar com vocês É em relação à programação do canal Como vocês já perceberam O canal tem vídeo Uma vez na semana E eu tô me programando Para começar a postar Dois vídeos na semana Que eu sei que tipo O canal só dá para 7 mil inscritos Eu acho que já tá na hora De começar a me dedicar mais, sabe? Eu já super me dedico O tempo que eu tenho eu gravo Mas eu não conseguia gravar mais Sabe? Do que um vídeo por semana Mas agora eu vou me dedicar a isso E eu quero saber de vocês Que dia da semana vocês preferem Que eu libere vídeo Porque eu sempre vou deixar vídeo programado Como eu falei, como vocês sabem Quem me acompanha sabe Eu faço faculdade à noite E trabalho durante o dia inteiro Então eu vou sempre programar No fim de semana os vídeos Então eu preciso saber de vocês Se vocês preferem Qual é o dia da semana Tipo terça e sexta Ou segunda e domingo Enfim Se vocês preferem vídeo Fim de semana Durante a semana Eu vou gravar dois vídeos por semana Por enquanto Mas eu preciso disso Eu preciso da ajuda de vocês Que vocês me falem Qual é o melhor dia Para estar liberando E o horário também Gente Eu costumo Ai tô cansada Porque eu tô um pouco resfriada Ai eu tô falando E tô ficando cansada Enfim É... Eu preciso saber o horário Eu costumo liberar Liberar vídeo Dez horas da manhã Mas teve um dia Teve um domingo Se eu não me engano Que eu liberei O vídeo Eram as oito Nove horas da noite Por aí E o vídeo assim Bombou de visualização Logo no primeiro dia Sabe? Então assim Eu percebi que domingo É um dia que vocês Estão dedicados ao YouTube E eu preciso saber De vocês Porque são vocês Que me assistem Sabe? São vocês Que fazem parte Desse canal Que são Parte do meu time Dessa minha família Então Vocês por favor Gente Deixem aqui nos comentários Qual seria o melhor Horário E dia Tá? Para estar liberando o vídeo O horário vai ser sempre o mesmo Ou vai ser sempre oito horas da noite Eu vou ser sempre onze horas da manhã Dez horas da manhã O horário vai ser um E eu preciso saber dois dias da semana Esse é o primeiro ponto Que eu queria falar com vocês Porque eu preciso muito Desse retorno de vocês De verdade E o segundo ponto É em relação ao blog Bom Eu fiquei um tempão Sem postar no blog Um tempão mesmo Porque O tempo que eu tenho Eu me dedico ao canal A gravar vídeo Agora eu vou passar Esse BB Cream Para a área dos olhos Também é a cor média Enfim Eu me dedico 100% Ao Youtube Quando eu tô com tempo livre E Eu não tava conseguindo atualizar o blog E eu amo o blog Gente Sério Quem não conhece Acesse www.gostofeminino.com.br Vocês vão ver Que tem uns três meses Que eu não atualizava E eu postei agora Tem uma semana Não sei quando é que esse vídeo vai ao ar Mas vai ser logo Vou editar logo Já vou divulgar Mas Tem um tempinho Tem um Sei lá Uns diazinhos Que eu postei Meio que desabafando Perguntando se vocês queriam Que eu continuasse com o blog Ou não Porque Eu preciso saber Porque se vocês não acessem Não acessam o blog Não faz sentido Eu ficar perdendo o tempo Que eu tenho Me dedicando a ele Sabe Porque o blog Eu também quero Que tenha um retorno De vocês De verdade Eu gosto muito Quando vocês interagem Comigo Sabe E eu até escrevi lá no blog Que Uma coisa que eu sinto Muita falta Muita É Quando vocês deixam Um comentário Tipo Eu gravo um vídeo Tem 100 comentários Em um vídeo Quando eu posto um texto Não tem nenhum comentário Às vezes Sabe Mas sabe quando você se sente Meio que falando sozinho Assim Meio que Meu Deus do céu Não tem ninguém vendo o blog Sabe Eu tô Gastando um tempo Podendo estar me dedicando A mais vídeos no YouTube Mas por outro lado Eu gosto tanto do blog Sabe Eu gosto tanto de escrever Gosto tanto de botar meus pensamentos Enfim Mas Eu assim Eu sinto que Tá sendo em vão Eu sinto que Nesse momento Que é o momento Que eu tenho pouco tempo Tá sendo um momento Que eu não posso perder tempo Então Eu preciso me dedicar Ao que vocês querem Então eu quero saber De vocês também Se vocês querem Que eu continue Com o blog Ou não Com o que eu fique Só aqui no YouTube E se vocês quiserem Que eu fique só no YouTube Meu tempo vai ser Totalmente para o YouTube E eu só vou deixar Eu não vou desativar o blog Mas o blog vai ficar ali Só pra eu escrever Pensamento do dia Mas nada que eu divulgue Pra vocês Sabe Vai ser assim O meu cantinho Pra reflexão Pra desabafo Enfim Vai estar ali Mas eu não vou ficar Perdendo meu tempo Divulgando o que eu escrevi No blog Só vou divulgar O que tá aqui no YouTube Então eu preciso saber De vocês se eu dou uma pausa Com o blog Pra vocês Ou se eu continuo Fazendo conteúdo De inspiração De look Enfim No blog também Que ocupa muito meu tempo Tá? Então esse é o segundo ponto Que eu quero falar com vocês Agora eu vou passar Meu corretivo de sempre Que é da Natura Aquarela Muito maravilhoso Eu sempre faço Esse triângulo Invertido Aqui ó Tá vendo? Gente Esse corretivo é vida Por sinal Eu acho que já está Acabando Mais um Aí eu ilumino Aqui na ponte Na ponta assim Sabe Do nariz Pra dar uma afinada Coloco aqui no queixo Um pouquinho Coloco aqui na testa É aquele jogo De cotor De contorno Né? Eu contorno Desse jeito E eu boto um pouquinho Aqui também no lado Pra dar uma Desenhada E eu uso Este pincelzinho Aqui ó Tenho usado Este pincel Que é o Kabuki Cônico J.Pen PR202 É aquele tipo assim ó Sabe? Sim Ele é muito bom Tem gente que passa base Com ele Mas eu passo Corretivo Já passei base Mas hoje Pra corretivo Ele é melhor E como vocês sabem Né? Onde está mais claro Vai ser o que eu quero Que sobressaia E onde vai ficar mais escuro É o que eu quero esconder Um pouquinho Tipo aqui Eu vou passar o mais escuro Por quê? Porque eu quero esconder O tamanho dessa testa Mas enfim Voltando Ao maquia e fala É Outro ponto Como agora Nós teremos Dois vídeos Na semana Se Deus quiser Gente O dia que não der Pra ter dois vídeos Na semana Eu aviso pra vocês Nas redes sociais Então Me sigam nas redes sociais Tá tudo aqui No box de informações E Eu preciso então De Ideias de vocês Preciso que vocês Me deixem ideias De o que vocês Querem assistir aqui Sabe? Eu tenho um monte De ideia Muito legal Que eu já vou gravar Pra vocês Mas eu preciso De mais ideias Tipo Eu gosto tanto Quando alguém fala Dani Nossa O que você faz No seu cabelo O seu cabelo É tão bonito Então Isso já é uma ideia Porque eu pensei Eu já gravei um vídeo Já tá aqui no canal Sobre os produtos Que eu uso no cabelo Eu vou continuar gravando Mais vídeos de cabelo Porque eu sei que vocês Interessam pelo meu cabelo Apesar de não ter nada De mais no meu cabelo Mas vocês gostam Então assim Isso pra mim Já é Muito legal Sabe? Eu fico muito feliz Quando vocês deixam ideias Uma outra menina Falou assim Dani Eu vejo nos seus looks No Instagram Que você usa muito tênis Poxa Mostra os seus tênis Pra gente Então Eu vou gravar um vídeo Acho que eu vou gravar até hoje Um vídeo mostrando Os meus tênis Pra vocês Não são muitos Tá gente? Não tem nada de mais Tem gente que pede Pra mostrar as minhas belissas Que também não são muitas Mas eu vou gravar um vídeo Continuando com o que vocês querem ver Agora eu vou passar na sobrancelha Esse duo aqui Da Contemograma Que é maravilhoso É muito bom Gente Ele já vem com um pincelzinho Tá vendo? Mas eu quero passar outro pincel Que eu tenho que achar Achei Vou passar esse pincelzinho aqui Só pra dar uma Ajeitadinha básica Calma que eu tô me concentrando Aqui na sobrancelha Mas como eu tava falando Essa interação de vocês Me deixa muito feliz Porque Se eu tô cansada Eu não quero gravar vídeo Eu penso Poxa Mas tem gente Que tá esperando sair vídeo Sabe? Tem meninas Que estão esperando Eu publicar um vídeo Então Não é justo Eu me dedicar a um canal Fazer com que as pessoas Me sigam E não ter conteúdo pra elas Então Ai gente Tá sendo horrível Calma aí Deixa eu ajeitar a sua sobrancelha Rapidão Gente Tô com medo Esse vídeo ficar longo Meu Deus do céu Mas eu não tenho mais Muita coisa pra falar não É basicamente isso Eu quero que vocês saibam O quanto que eu me dedico E o quanto que eu gosto De estar nesse canal De Sabe? De comprar Igual que eu falei No último vídeo Eu comprei um tripé agora Um tripé alto Um tripé que dá pra gravar Vídeos mais legais Então assim Sempre que posso Sempre que eu posso Eu me dedico A comprar material Pra poder melhorar A qualidade dos vídeos Sabe? Minha próxima aquisição Eu vou querer uma câmera Pra poder fazer vlog Que eu amo fazer vlog Apesar que não tem assim Muita visualização Mas eu gravo assim Pra mim Pra eu ter esse arquivo Pra quando eu tiver A velhinha Eu vim no Youtube Falar Caramba Eu fui nesse lugar Esse lugar é tão bonito Sabe? Eu acho que no vídeo A gente consegue Ver muito mais Do que em foto Então eu gravo Pra mim Acabo colocando aqui E eu sempre gravo Pelo celular Então minha aquisição A próxima vai ser Gravar uma camerazinha Comprar uma câmera Pra vlog mesmo Nossa Tá morrendo de calor Gente Tá tão quente aqui Que eu nem sei o que dizer Apenas sentir o calor Mas enfim Então assim Minha vida hoje Sério Vive em torno Do Canal E eu fico muito feliz Quando eu tenho Ai, eu tô passando Contorno Fazendo contorno A gente com esse pó aqui Da Shines É um pó normal Só que ele é bem mais escuro Do que a minha pera E dá pra fazer um contorno bonito Sabe? Mas voltando É... Tô saindo de foto Toda hora, né gente? Aí eu tô passando Este pó aqui Pra fazer Este contorno bonito Passar um pouquinho Aqui na testa, né? Porque ninguém é obrigada Vai ver minha testa Desse tamanho todo Eu gosto de passar Aqui embaixo Assim, ó Mas só com o que sobrou Do produto Agora Eu vou passar Esse pó da Vult O meu é o número 3 Pra passar no restante Se eu conseguir abrir Ai, não tô conseguindo abrir, gente Vamo aí Abri Eu vou passar com esse pincelzinho aqui Da Macrylan também De pó Só na parte onde Eu ainda não passei O... O outro pó Mais escuro É mais pra selar o corretivo Que eu passo esse Na parte onde tá mais branquinha Do meu rosto Eu passo esse Porque eu odeio pele Sabe? Minha pele oleosa Então assim, eu não gosto De ficar com nada Muito brilhando, sabe? Eu não tenho nada de sono Ainda mais que tá calor pra caramba Aqui Agora eu vou pegar Este outro pincelzinho aqui, ó Que é de esfumar o olho E eu vou pegar Este mesmo pó Que eu fiz o contorno E vou dar uma afinada No nariz aqui dos lados Muita calma nesta hora Tem que ter cuidado Pra não ficar muito marcado E eu passo aqui Na pontinha Assim também, ó Que dá uma Dá uma empinada Tá vendo? Que diferença que dá Dá uma super empinada Aí você vai Esfumando Show, Daniela Show de bola Agora Eu vou pegar Este Cinnabar Que é da Contém um grama Não, da Mary Kay Ó Da Mary Kay E vou fazer o Como que eu vou aqui Do meu olho Eu não vou passar sombra não, gente Vou fazer só o como Que eu vou aqui, ó Vou passar uma marcada aqui Pra poder ficar bonito O olho bonito Mas enfim, né? Vamos voltar Porque agora eu só tô me maquiando E eu não tô mais falando nada Mas é praticamente isso Eu preciso de vocês Que vocês me digam O dia e o horário Para publicar vídeo Preciso que vocês me respondam Se eu continuo Sabe? Me dedicando ao blog Ou não Ou se eu só coloco Postagem de vez em quando Tipo Dani, não tô nem aí pro seu blog Eu não vejo o seu blog Só vejo o canal Então eu preciso saber assim A sinceridade de vocês Em relação a isso E preciso de sugestões De vídeos Preciso saber o que Que vocês querem Porque não faz sentido Eu gravar um monte de vídeo E não for Se não for do interesse De vocês, sabe? Porque são vocês que são Meus seguidores Vocês que fazem Com que esse canal Cresça cada vez mais Então Se não tiver Conteúdo do interesse de vocês Vocês não vão assistir E o canal não vai crescer Então eu preciso Dessa ajuda de vocês Eu preciso desse retorno Que é tão importante, sabe? Por exemplo Eu amo ler Todo dia eu tô lendo um livro E quando eu faço resenha De livro Eu vejo que não é um assunto Que interessa tanto a vocês Então assim Eu fico meio que com receio De tá sendo chata, sabe? De gravar uma resenha De um livro Que, sei lá Ninguém tá gostando Que vocês não gostam Que não é do interesse de vocês Mas, enfim Eu quero saber Se vocês gostam desse tipo de vídeo Se vocês não gostam E é praticamente isso Que eu tinha pra falar com vocês, gente Eu vou passar o rindo É praticamente isso De verdade, assim Eu Quero que fique muito claro Que o quanto que eu sou apaixonada Pelo que eu faço Sabe? Pode ter gente aí Gente, eu já tenho haters Se vocês não acreditam Mas eu tenho haters E eu tenho um hater Específico Que ele fica falando Que os meus conteúdos São todos pagos Que eu ganho tudo de empresa Que eu faço tudo de graça Gente, pelo amor de Deus Se eu vou comprar cada maquiagem dessa aqui Eu vou ficar sem maquiagem em casa Porque eu não ganho produto nenhum Isso não é meu objetivo, sabe? Eu não tô aqui pra ficar ganhando presente de ninguém É claro que isso é uma consequência Se alguém gostar de alguma marca e gostar do meu canal Vão entrar em contato comigo E eu vou testar E outra coisa Se eu não gostar do produto Eu vou falar a verdade Sabe? Eu sei que eu inspiro muita gente Quando eu coloco algum produto que eu gosto Eu sei que Tem muita gente que vai querer comprar Vai querer testar o produto Porque eu faço isso Sabe? Com as pessoas que eu sigo Eu compro os produtos que eles indicam Então, assim Pra que que eu vou ficar mentindo, gente? O dia que eu ganhar alguma coisa Eu vou falar Sabe? Igual o vídeo de uma melissa que eu tenho Eu ganhei aquela melissa Eu falei que ela é extremamente confortável Sim, porque ela é confortável Eu não falei que ela é confortável Só porque eu ganhei a melissa Não é isso Então, assim Antes de Sei lá De falar qualquer coisa Sem conhecer a pessoa Sem ter certeza do que tá falando Sabe? Relaxa um pouco Pensa antes de escrever Pensa antes de falar Não tô falando só de mim Só falando do canal Tô falando isso pra vida, sabe? De quem faz isso Não vale a pena, gente Não vale a pena Olha o tempo que a pessoa perde Escrevendo qualquer bobagem Sem sentido Podendo estar fazendo Alguma coisa útil pra sua vida Sabe? Não, eu não sei Eu não vejo sentido Nessas coisas De verdade Acabei esquecendo de falar Eu tô usando esse rímel Da Natura Natura Cílios Ultra Volume Que é maravilhosa Já fiz resenha Vou deixar passando aqui no card Já fiz resenha Desse rímel aqui Que é muito bom Eu gosto muito Agora eu vou passar o blush Vou passar esse aqui da Yes A cor dele é salmão Gente, eu gosto tanto dos produtos da Yes De verdade São maravilhosos Maravilhosos Cadê meu pincel? Vou passar com esse pincelzinho aqui Da Macrylan também Número 2 Da Macrylan Mas eu vou passar só de leve, sabe? Só pra dizer que Tá com uma carinha de saúde Que não está cansada Que não trabalhou Hoje o dia inteiro E agora O que não pode faltar De jeito nenhum É o iluminador E eu comprei hoje, gente Esse aqui da Vult Stick Ó Esse aqui Gente, eu vou testar junto com vocês Ele é em bastão, assim Ele foi R$28,90 Achei meio carinho Porque ele é bem pequenininho Mas ele é bastão Ele tem uma cor que parece ser maravilhosa Deixa eu ver Tem que passar E dar uma espalhada Nossa, ele é bom, gente Gostei Tá, gostei Dá pra ver no vídeo? Nossa Tá parecendo aquelas peles de gringa, sabe? Sério Gostei, gente O que vocês acharam? Nossa, eu tô procurando a tampinha Ó, ele é bem pequenininho Tá vendo? Ó, ele é bem pequenininho Mas Eu gostei do efeito dele Acho que pra tirar foto Pra fazer vídeo Muito bonito Muito bonito Cara, eu tô com uma mancha aqui Vocês tão vendo? Acho que é de sol, cara Na moral Gente, eu tô morrendo Eu tô morrendo de calor Morrendo de calor Sério Tô muito quente Nossa senhora Não sei nem o que eu tô fazendo No meu cabelo Mas Enfim É, agora eu vou passar o batom O batom eu vou passar esse aqui Da Bruna Tavares Gente, os batons da Bruna Tavares São perfeitos Perfeitos Esse aqui é o da cor Jéssica É essa cor aqui, ó Que eu tô usando Tipo, minha vida inteira Eu tô usando esse batom Agora eu vou passar Esse fixador de maquiagem Da Charmin Eu sempre passo Pra dar uma fixada, né? E é isso, gente Esta foi a maquiagem Que eu vou gravar vídeos hoje Então resolvi me maquiar aqui Real com vocês E era esse o recado Que eu tinha que dar pra vocês Eu preferi fazer um vídeo Me maquiando E falando Do que só falando Que fica chato, né? E eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Tudo que eu falei Sabe? Eu não tô criticando ninguém Não tô falando Nada de mais Eu só tô dando dicas Pra vocês mesmo Dicas pra vida, sabe? Dicas pra sua vida ser melhor Pensa nisso, sabe? Às vezes sua vida não tá andando Não tá indo pra frente Porque você tá preocupado Em criticar de uma forma negativa o outro Sem nem conhecer o outro Ou você tá mais preocupado Com a vida daquela outra pessoa Do que fazendo coisas Para que a sua vida cresça, sabe? Com que a sua vida melhore Então isso assim Eu falo do fundo do meu coração Pra todos vocês Pensem mais antes de falar Pensem mais antes de escrever, sabe? Respira fundo Que, gente, a gente precisa disso A gente precisa de um mundo mais assim Com mais felicidade Com mais paz Com mais amor Com pessoas, sabe? Mais humildes Enfim É, sei lá, gente É muita coisa Então eu tinha que dar esse recadinho pra vocês Junto com aqueles recadinhos Que eu já falei E que eu espero Que vocês me ajudem Deixando aqui nos comentários E me siga nas redes sociais Se você ainda não for inscrito Deixe seu like Se você se inscreveu agora Seja muito bem-vindo E faça parte desse time Com muito prazer Com muita amor no coração Porque aqui é só alegria Paz e amor E até o próximo vídeo Um beijo Tchau